Hello! Good morning! Bom dia, quarto ano! E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Espero que todos estejam com muita saúde, né? Muita paz no coração, ok? Tem que beber muita água, galera. Tá muito quente aí, porque aqui a coisa tá feia, ok? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, tá bom? Estudando bastante. Tem que estudar, galera. Tem que mandar tarefa pra tia Marinalva, tá bom? Não esqueçam de mandar atividades pra mim, ok? A gente tem que fechar o nosso quarto bimestre com chave de ouro, ok, galera? Então, vamos lá. Olha só. Hoje, a gente vai ler novamente, né? Aquele texto, ok, pessoal? Temos aí, ok, pessoal? Aqui, olha só. Temos o texto que fala sobre Secretary Job Opportunities, ok? Secretary, ok? Quase um sign, né, galera? Então, for full-time job with excellent communication and computer skills to work in an office, ok? Está falando que é para o dia todo, né? Com excelente comunicação e habilidades no computador. Estou para trabalhar no computador, é... Working in an office, ok, galera? Então, temos aí responsabilities, né? Answer phone calls, maintenance schedules and calendars, meet and greet clientes, manage correspondents and reports, ok? Estar falando que é para atender telefone, dar uma reportagem se precisar, ok? Encontrar os clientes, ok, pessoal? Então, tem que ser alguém que tenha esse nível, essa capacidade aí de fazer tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Vamos corrigir, galera? Letra A. What kind of taste is it? E aí, pessoal? It's an et, it's a CD cover. Pessoal, isso aí é um anúncio, né? Ou é um CD, pessoal? E aí? É uma oferta de emprego, um anúncio, né, galera? Então, é a letra... A letra A é o primeiro, ok, galera? Letra A é o primeiro, beleza? Vamos lá, então. Letra A, aí, na página 88, ok, galera? Page 88, número 1, letra A, tá? Letra A, você vai marcar o primeiro quadradinho, beleza? O primeiro quadradinho. Letra B. What is the objective of the text, pessoal? Qual o objetivo do texto? É uma proposta de emprego ou é contar a história? To tell a story. E aí, galera? A letra B é o primeiro, né, pessoal? É uma proposta de emprego, que é a primeira aqui, beleza? Corrige aí no livro de vocês, tá? Depois você tem que mostrar pra chamar em algo. Letra C. Where can you find this kind of taste? E aí, pessoal? Quem pode encontrar isso aí no texto? Quem pode encontrar, pessoal? Onde a gente pode encontrar isso aí? Em books or in newspapers? Em livros ou em jornais, galera? Exatamente. Em jornais, né, galera? C, né? Em jornais. Então, é a segunda, beleza? E a letra D, temos aí quatro quadradinhos, né? Na letra D, quatro quadradinhos. People send ads to newspapers when they want to. Pessoas enviam, né, alguns anúncios para os jornais quando elas querem. Elas querem. E aí, pessoal? Pessoal, study English now, ok, pessoal? Então, quando a gente quer vender uma casa, quando a gente quer encontrar um trabalho, ou então fazer cursos, né? Então, essa primeira não, né? Estudar inglês, por quê? Quando a gente quer estudar inglês, essa aqui não, ok? Só essa que vai ficar sem, tá, galera? Quando a gente quer estudar inglês, o que a gente faz, galera? A gente vai no cursinho, né? Um cursinho de inglês. Lá, aí, a gente vê como é que é, quanto que é, os dias da semana, né? Que a gente vai estudar, ok? Então, é dessa forma. A gente não vai nos jornais procurar curso de inglês, tá bom, galera? Ok? Então, vamos aí na página 89. É, number two, Regent Circo. Aqui, ó. A gente vai ler, tá? E vocês vão circular o verde aqui. Se é a primeira ou a segunda, tá? Ok? É, the edge is offering a flight attendant or secretary job. E aí, pessoal? O anúncio aí oferece o quê? Oferece um emprego de secretária, né, pessoal? Letra A. Você vai colocar aí, letra A. Secretary, ok? Tá? Anote aí, tá, pessoal? Marquem. The job is to work in a school or an office. E aí, pessoal? O trabalho é para... O emprego é para trabalhar onde? Na escola ou no escritório, pessoal? No escritório, né? An office. Escritório é office. Ok, galera? C. The jobs, interviews, are on February 10th or March 1st. E aí, pessoal? March, né, pessoal? É 1º de março, não é? Então, marque aí. Ok? 1º de março. Letra D. The work begins on March 20th or March 5th. E aí? Que dia, pessoal? Dia 23, né, de março? Então, march... Ok, pessoal? É isso aí, tá? E aqui, vocês vão marcar as figuras com as frases, tá bom, galera? As figuras. Olha só. Aqui, a primeira figura, né? Ela está olhando... Aqui, ó. A primeira figura, ela está fazendo a correspondência, né? Com os repórteres. Ok, pessoal? And reports. Ok? Aqui, essa aqui, ó. Momentum, schedules and calendars. Yes? Aqui, é Answer Phone Cells. E aqui, Meet and Greet Clientes. Ok? Então, é isso na página 89, tá? Na página... Olha só. Pessoal, na página 90, temos aí algumas profissões, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui umas profissões, Depois, a gente vai ver a página 90, tá? Temos aqui, ó. What is this? What is this? Soccer play, né, galera? Jogador de futebol. Ok, pessoal? Soccer player. Ok? Soccer player. Ok? E temos aqui, olha só. O que é isso aqui? Que profissão é essa, galera? Fire fighter. Fire fighter, né? Fire fighter. É o quê? Fire fighter. Isso. Bombeiro, né, galera? Bombeiro. Temos aqui, ela está ensinando, ok? Ela está ensinando, é a teacher, né? Né, galera? A teacher, que agora ensina a distância, né? Teacher. Yes? Teacher quer dizer professor. Olha só. Ela está ensinando aqui. Tá bom, pessoal? A professora está ensinando. Agora, se a gente voltar, vai ter que ensinar a distância, assim. Ficar longe, né, galera? A gente nem pode ficar tão perto. Ok? Temos aqui, ó. Doctor. Yes? Doctor. O doutor, ok, galera? Doctor. Doctor. Ok? Aqui, ó. Astronaut. Ok, galera? Astronaut. Yes? Ok, galera? Astronaut. Ok? Astronauta. Beleza? E temos aqui, ó. Muito legal, né? Bailarino. Ok? Bailarino. 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 Yes? Bailarino. Yes? É... Como é que fala? Na botafogo, né, galera? Então, na página 90, temos aí, ó. Enector. Enector. Ok? Aqui, ó. Ator, né, galera? Temos aqui. Eu vou ficar aqui do lado. Enector. Ok? Ator. Enector. An arquitet. Ok, pessoal? An arquitet. O que é arquitet, galera? Isso, arquiteta, né? É... A chefe, ok? A chefe. Aqui é cozinheiro, tá, pessoal? Ele é o cozinheiro. Ele é o chefe dos cozinheiros, ok? É... A computer program. Yes? A computer program. Yes? É... Programador de computação, né, pessoal? É... Yes? Yes? Engineer. Engineer é engenheiro, né, galera? Temos aqui a Gardner. O que é Gardner, galera? Hum? A Gardner. É jardineiro, né, galera? Aqui, ó. A hairdresser. A hairdresser aqui, ó. Corta, né? Cabeleireiro. Ok, pessoal? A gente fala errado, né? Aqui, ó. A lawyer. Lawyer é advogado, né, galera? Lawyer. Temos aqui a maçon. Yes? A maçon. Yes? Que é o marceneiro, né, pessoal? É... A musician, ok? A musician. Aqui, ó. O músico, né? A photographer. Fotografa. Ela é a fotógrafa. Ok? A scientist. Ok, pessoal? É... Um cientista ou uma cientista. Ok, pessoal? Olha só. É... Aí também temos... Pessoal. Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar tudo. Temos aí, na página 90, article. Definido. Ok, pessoal? Article. Quais são os articles? A, o, an. Yes, pessoal? A, o, a, n. Ok? Vou passar mais pra cá. Tá certo? Temos aqui... Pessoal, a, o, an. Significa um ou uma. Ok, galera? Então, significa um, uma. Quando eu falo... É... Quando eu... Quando eu tiver o substantivo que inicia-se com uma consoante, aí eu uso o a. Quando ser vogal, eu uso an. Ok, pessoal? Quando eu tiver aqui, ó, book. Vou dar uma resenha do book. Book. Book é... A primeira palavra é uma consoante. Então, eu vou usar a book. Beleza? Hector. Ator. A primeira palavra é uma vogal. Então, eu vou usar an. Ok, pessoal? Lawyer. Não, eu vou colocar doctor. Eu tava com o doctor na cabeça. Doctor. A primeira palavra que é uma consoante, eu vou colocar doctor. Table. Table. A primeira palavra é um T, é uma consoante, eu vou usar a. Ok, galera? Então, é dessa forma, tá? É a ou a N, ok? São artigos definidos, tá, galera? Que... Quando eu tiver o substantivo que começa com a consoante, eu uso a. Quando começar com a vogal, por exemplo, olha só, galera. Orange. Eu tenho a palavra orange. Orange quer dizer laranja, né? Cor laranja ou laranja também. Né? Então, é... Orange começa com O. Aí você... An orange. Tá vendo aí a diferença, né? A gente já pronuncia junto. E o razor. E o razor é borracha. An razor. Prazer, né? Começa com uma vogal. Então, eu vou usar an. Se começar com a consoante, eu uso a. Ok? Aqui abaixo, tem uma explicaçãozinha, tá? Se você quiser ler de novo, ok, galera? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essas palavras aqui no caderno. Vão traduzir elas, tá? Elas estão em inglês. Vocês vão traduzir. Passar para o português. Eu quero em inglês e português no caderno, tá? Depois vocês completem esse exercício aqui. Beleza, pessoal? Então, eu quero que vocês façam as páginas 91 e 92. Beleza, galera? Aí, na próxima aula, a gente corrige, tá certo? Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus, tá? Bye, bye, see you later. Have a nice day.